Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma nobre no ar Que é Fijador, galera Hoje é dia de caça Shedomane Enquanto os nossos megatérios vão crescendo Nós vamos caçar Shedomanes Mas para domar Shedomane Você sabe que precisamos de... Peixes, peixes gordos Eu já tenho alguns aqui no meu inventário Mas vamos mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo para pegar Primeira coisa, nós vamos para Asgard Pode ser... Asgard é Aqui já podemos tirar o Gama Já vai nascer do ladinho de uma... Desse bioma aqui, olha Vocês podem procurar um lugar mais safe Eu gosto dessa entradinha aqui Bom vídeo de monseguinho Que ele danca um danimbão Tem umas mantes aqui Um polímero de graça Desde que você não farme com o morcego Tá ligado, né gente Tem... Aqui no Asgard Para você achar funga hoje É essas boletinhas aqui, galera Eu só vim com o motocer Com o seu Tereza Com o seu bicho de farro e de madeira Se eu for bater aqui, olha Vendo a funga Madeira fungal E eu fiquei pesada Isso não é legal Isso não é um lugar muito bom para ficar pesado Então aqui não vou só fazer mais algumas aqui Seis Aqui você já pega a fibra Aqui mesmo, olha Fibra, fibra, fibra Eu só traz a ferramenta de fibra Esqueci, já era para trazer fibra no inventário Se você dá de cogumelos Você pega nos pendões Isso aqui, olha Cogumelos Do governo Reixo nesses pendõezinhos aqui Gente, quem jogou gêmeos os dois aqui, sabe? Não É com a mão Eita porra Aí eu soltei uma rede lá, né? Vendo aquático, murcho As coisinhas que são bem úteis, né? Não, não quero ver Vou pegar fibra Quantos fungal nós temos? São 260 Vou pegar mais um pouco E vamos voltar de TP para base Vou mostrar para vocês alguns dos lugares Onde eu tenho que pegar os peixes, tá? A gente não tem o esporte zica do rolê para peixe Tá, já estou com alguns aqui e não inventaram Vou voltar antes que eles estraguem Guarda a linha de sul W Vou formar esses aqui Enquanto eu venho, tô pegando Vamos formar Guarda a taxa que nós vamos precisar A madeira joga fora Onde eu quero esse aqui, ó Fungal 380 Vamos fechar aqui, ó 140 Fazer bastante Beleza Eita, tô pesada Não aguento andar Ele tá com coisa Vou jogar essa carne fora Da fita, vai Conseguiu andar comigo não? Então, só follow me Você consegue vir sozinha? Consegue follow me Vamos gravitar aqui Nossos Peixinhos Beleza, galera? Tô com 11 cestas aqui Não vou precisar de todos Porque eu já tenho alguns peixes Acho que eu preciso de mais uns 2 peixes bons Então vamos deixar aqui, ó Vou levar só 6 Vou deixar aqui E nós vamos usar uma Wooden Cage Galera Alguns peixes Eu peguei alguns peixes 3 pontos mais pra cima Aqui mesmo, tá? No rio Do lado da minha casa Eu vou dar um Uma coisa aqui, olha Um gama Só pra vocês melhorarem Então eu costumo ter alguns peixinhos Então eu ficava olhando aqui Toda vez eu vim aqui Comia conjiga Olhava Parecia um peixe gordo Pegava, tá? Então não tem um spot Tem que ficar matando pra vinho Esse aqui que leve Esse aqui que leve ou não É 0.6 Então são peixes que dão a atividade muito baixinha O bom aqui é vinho de esculpa Mas como eu tava do lado da casa Se eu morrer e se afogar Não teria problema Esse aqui parece que é bom O promissor 1.4 Galera, o que eu faço? Na hora que ele desce Como aqui o servidor não tem colisão Ó Tá vendo? O peixe tá preso, tá? Em servidor oficial Você não pode fazer isso Ou o servidor que tem colígio Você não consegue fazer isso, tá? Só em servidor Que a colisão de estruturas Está desabilitada Aí fica muito fácil Se você pegar o peixe Porque às vezes você tá Principalmente aqui É uma água funda, né? Você vai em algum lugar E às vezes o peixe não Tá muito alto Fica difícil, tá? Então dessa forma É um dos locais Que eu estava pegando o peixe Eita, afogando Afogou, afogou E nós vamos também No lago das lontrinhas Lá na Redwood Deixa eu só ver Se esse aqui Consegui recuperar Vamos ver Ele vai descer Se ele descer Ele chegar no local Que eu consigo encontrar Aí, gente Aí, ó Se não tivesse equipado O negócio tinha pegado Veio quando eu faço isso Que é só o seguinte Ó, é Três Três Um ponto Três Aqui Pronto Beleza Já estamos E outra coisa, gente O peixe vai estragando Mas se você colocar Na sua água Esse aqui São os peixes Que eu peguei antes Se eu colocar na hotbar E colocar ele aqui No meu inventário Se você pegar ele E colocar na sua hotbar E estiver dentro d'água Ele reseta o timer Aqui, ó Resetou 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 Tá vendo Tudo com Trinta Quarenta Minutos Pra estragar Galera Então Com essa calma boa Pra você não perder o peixinho Nós temos quatro Um ponto Três Acho que nós vamos precisar De cinco Um ponto Três Pra poder fazer Aqui Então vou pegar Mais alguns Que eu já tenho Aqui, olha Na hora que eu peguei ele É só você Se você estiver dentro Da água E eu clicar Eu vou jogar Esse peixe pra fora Tá, gente Eu não vou Não vou jogar Porque senão Eu vou ter que voltar Lá dentro Pra pegar mais Seis Eu só com três Na mão E é o suficiente Pra levar esses aqui Tá vendo, ó Tá lá Tome cuidado Pra não fazer Esse aqui Próximo De Patinhos Tá Que é esse patinho Que eles vêm Cair e comem O seu peixe Ou Então Os Icthorns Eles pegam Os peixinhos Da gente Que é o banladrão Que costuma pegar Os peixes Vem cá e rouba Trap Trap aqui Trap aqui Ficou faltando O de calça Um mão Vou pegar a nossa Última Aqui Vamos esperar ele Ele já é domado Então não precisa De colocar queijo Tá, queijo É só pra Wide Beleza Salmon Preso Bora lá Nós temos aqui Sete Peixes Sendo que Seis deles São um Ponto e três Mais, tá Eu já domei O Shadow Mane Depois eu vou mostrar O vídeo do Temer dele Tá Só pra mim ver Como é que tava Vamos usar o Elixir Elixir ajuda muito Agiliza demais O tema do Shadow Mane É um tema chatinho Tem que ter paciência O seguinte Pra você domar O seu Shadow Mane Eu falo Porque no oficial Às vezes pra Asgardia No oficial, gente Eu domei Shadow Mane Com força Quando saiu O Gênesis Um Dois Domei bastante Na época As trepas ainda Ele pulava na gente Então você conseguia Domar ele com um trepe De caixinha Depois eles tiraram Então De todos os jeitos De Domar Shadow Mane Que existem Eu já experimentei Aqui eu vou mostrar A forma que o servidor Nos proporciona Que é o jeito Nutella E vamos Abusar Desses sistemas Tá no jogo Vamos usar Não é nenhum tipo de Não tô prejudicando ninguém Então Vamos lá Vamos que vamos Gente Eu vim aqui Mas eu não sei Será que que tava Tinha o Shadow Mane ali Olha 140 macho Eu já tô com uma fêmea Dormada Essa fêmea Ela é sim Eu espero que o macho Esteja vivo É esse aqui Seja tu Este É isso que nós queremos Então nós vamos eliminar A nossa E o tchau Foi Beleza Hum Tô achando que esse Domino Não vai ser Pra sobreviver Não Olha a treta Que tá arrumando Com o quinto Olha Meu filho Nunca duvidei Ainda bem Que a gente não derruba Pega o bichinho Aqui ó No shopping Abrava comigo Essa equipe Pesada Não vai dar tempo Que a gente não derruba 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 Olha essa caltota, gente Consegui prender? Tá, beleza Só que agora tá a noite, galera Eu não acho que ele vai deitar, não, viu? Vinte horas Vamos esperar ficar de dia Ele vai ficar batendo ali, não precisa substituir a parede Vou esperar ficar de dia E a gente continua aqui Pessoal, continuando aqui Eu espero geralmente dar Oito da manhã Tá, já são quase sete Nós vamos usar A rede Pra prender ele Que sempre que você prende o Shadow Man Quando ele acorda Ele dorme Já logo em seguida Então eu já deixei o peixe aqui Só queria desmontar você Vou deixar aqui atrás Pra não ter perigo dele durar no morcego E vamos aguardar Ele levantar Tá vendo? Ele já vai dormir, ó Dormiu Vamos chegar aqui o mais rápido que der Vamos ver se o lugar que ele deitou A gente consegue alcançar e dar o primeiro peixe Não consigo dar Fida a Lula aqui Alimentar a Lula aqui Tá aparecendo Tá aparecendo Não tá lá Dei a primeira vaza Começou o teme Então começou o teme Isso aqui é tranquilo Vamos lá Pegar mais um peixe 1.3 Vai dar um pouquinho, ó Subiu 18% Se fosse um peixe 1.5 Ia subir 22% Então é Dar peixe até chegar a 70% Então por isso sete peixes Sete Cinco Dezoito talvez Com cinco E nós conseguimos Conseguirmos Cinco Quatro não Quatro vai dar Verdademente Tem que ser cinco peixes Fica agachadinho aqui, ó E cá, galera Vamos ver se eu vou conseguir vir no cá Se ele dormiu ou não Fica de olho assim que ele aparecer Vai dormir Pra poder nos aproxegar Pide e vaza Bom que foi Eu consegui de primeira No outro teme Eu consegui de Não consegui de primeira Eu tinha que prender de novo com a rede Pra ele dormir Mesmo esquema Às vezes Eu já fiz Já tentei ficar do lado Galera Costuma ele lurar Tá? Então por isso Prefiro me afastar Pra não garantir Mas se ele lurar de novo Não precisa substituir as paredes Galera É só jogar rede de novo Não pede efetividade, não Beleza 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 Quanto que tá? 73% Como o elixir da 30 Nós finalizamos com esse último aqui Só esperar agora ele dormir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ela não quer dar O último Nossa Por que que eu não consegui dar o último Engraçado O outro foi de boa Ah, galera Tem que tá com o peixe no último slot E o elixir na outra Agora eu consegui Deixa eu ver Tá amado, galera Tá amadinho Vamos tirar aqui as nossas trap Uma coisa eu não sabia Vou aprender Pra fazer ele Você tem que tá com o item Que você for tomar No último slot E o elixir no outro Bonita a cor dele Cor da F Vamos ver os status dele aqui Options Export Deixa eu abrir aqui Ah, 208 Ainda perdemos um level 348 de dano 38 de dano, velho Tá bom Acho que já dá pra brincar Geralmente eu pego status maior Mas acho que um pontinho a menos Não vai fazer diferença Pra gente, galera Já temos o bicho Pra fazer o macaquito Pega a pitex Vou fazer shadow mini Ok 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 Bom, galerinha, aí, ó Já temos o nosso casalzinho de Xenomene Nossa menininha Que fica com 41 de dano Ó, de vida 28 de estamina e 29 de De dano E esse aqui Foi o que nós tomamos agora Eita Aqui, ó Aqui, aqui pra fio Esse aqui Opa, options Vamos mudar aqui 34 de vida 30 de estamina e 38 de dano Galera, é o que nós vamos ter agora Para a nossa É Nossa genética, tá? Já vamos ver se a gente consegue juntar os status aqui E esse status que eu vou usar para o boss Fazer o mega pitecos Brincar E também pra fazer outras queiras, aí já tá bom É um bom start Pra Pra começar 41, tá excelente 48, poderia ser melhor Ele levantou 208 Vacilei naquele último peixinho ali Mas assim Errando que se aprende, né? Vamos ver se a gente já conseguisse juntar status aqui O breed é 20x, então Se não tiver A gente Nossa Deixa eu ter feito Station monitoring Tá, velho Não veio com a vida E nem com dano, velho Então nós já vamos Já Dar um reset aqui Agora é o mais difícil Juntar status 40, 30, 38 3 horas de cuidado Posso guardar aí na pokebola Que a basezinha é bem pequena Mas já deu adianto legal Já temos aí o bicho pra fazer O Mega pitecos Eu quero fazer com isso Vamos tomar uns iutes aí Que eu tenho um só Vou ver se eu pego uma fêmea Mesmo pra tirar um Um Casalzinho aí Pra ter um iute empreitado Que iute empreitado Qual mais? Eu não sei como é que o Shedon Vai ser no macaco Pode ser que as vezes O Alossauro sejam Que são os sonhos melhores, né? Tudo bem, galera Gostou esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eita E Bota o zoom Até a próxima Lá lá Tchau Eita Ó Dá soco no ar Dá dano Não entendi, não Então tá bom